Uma das avenidas mais movimentadas da cidade também é onde são registrados os maiores índices de acidentes. Atendimentos na avenida Armelindo Trombini são chamados constantes para o corpo de bombeiros. Se trata de uma via rápida, destino a vários bairros da cidade, é onde os ciclistas, os motoqueiros usam aquela via. Os acidentes constantemente vêm acontecendo e o bombeiro vem envolvendo, atendendo várias vítimas naquela área da cidade, no Jardim Albuquerque. Em 2009 foram registrados aqui 17 acidentes sem mortes. Neste ano já foram 7 acidentes com 2 óbitos. No mês de janeiro um jovem perdeu a vida ao bater em uma árvore. E nessa semana mais um acidente com vítima fatal. Um ciclista foi atingido por um veículo. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O motorista fugiu e minutos depois foi preso. Eu assustei, não sabia o que fazer na hora. Como que foi o acidente? Eu não sei, ele passou na minha frente, atravessou na minha frente. Na hora eu só senti impacto e... O resultado do teste do bafômetro confirmou. 0,84 ml de álcool por litro de sangue. O resultado foi gravíssimo, danoso a uma vida humana. Um senhor, um trabalhador que perdeu a vida. Sua família está aí chorando agora. E neste caso, a situação se agravou também muito ao condutor deste veículo que dirigia de uma forma imprudente, né? De uma forma negligente. Está muito grave a situação dele. Essa ciclista reclamou da falta de respeito dos motoristas. É complicado passar aqui, principalmente no final de semana. Que é os dias piores que eu passar aqui. Eu sempre passo por aqui para ir para a minha casa. Esse dia eu quase barro, quase que um carro me pega aqui. Para o delegado, a demora no julgamento dos casos faz com que aumente a impunidade de muitos motoristas. O que leva, muitas vezes, as pessoas não respeitarem a legislação de trânsito, a própria lei seca, é, eu entendo até, uma certa impunidade. Porque os delitos de trânsito, às vezes, demoram muito a serem julgados. Não existe, assim, nas cidades, nas comarcas, uma vara específica, uma delegacia específica para cuidar especificamente de delitos do trânsito. E, às vezes, quando vai a julgamento, o crime já prescreveu.